Senhor me abençoe E prostro diante do altar Pra te entregar o meu coração Porque aqui não existe descanso Eu não posso viver mais aqui É uma terra de mentiras e mortes E eu sei que está perto o fim Vou viver pra ti, Senhor Te adorar, te engrandecer O teu sangue tem poder Pra me lavar do mal O teu sangue tem poder Só pode o homem fazer É uma folha caída no chão Tu és o poder da esperança eterna Só em ti posso confiar E eu sei que a vitória é certa E eu não quero mais fracassar Eu não quero mais fracassar O teu sangue tem poder Pra me lavar do mal Tu és o poder da esperança eterna Só em ti posso confiar E eu sei que a vitória é certa Eu não quero mais fracassar 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 Te engrandecer O teu nome tem poder Pra me lavar do mar Pra me lavar do mar Pra me lavar do mar